Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal pra vocês. E gente, esse vlog, tô pensando em algumas coisinhas e uma delas é que vou mostrar pra vocês o nosso lote que a gente tem aqui no Brasil. A gente paga esse lote, né? A gente comprou lá em Portugal, paga aos pouquinhos, então a gente vai lá bem rapidinho mesmo. Vou mostrar pra vocês comprinhas da WePink que eu fiz quando eu tava indo em Portugal e aí vou abrir aqui com vocês. Tem um livro de devocional que eu comprei também e vou mostrar pra vocês outras coisinhas. Eu vou no supermercado também. E vou contar pra vocês também um pouquinho do que aconteceu com o João. Ele começou a passar mal assim que chegou no Brasil. Ele tá com suspeita de pneumonia, tá? E aí depois eu vou falar pra vocês mais ao certo porque não é algo certo. A gente não recebeu esse diagnóstico. Foi algo sugestivo por uma prima que é médica. Então a gente tá tentando, assim, controlar. A gente passou os últimos dois dias nas urgências com o João. Essa noite a gente ficou em casa o tempo todo. E aí essa noite só que a gente ficou, assim, em casa o tempo todo. Mas foi com muito medo mesmo, controlando o tempo todo. Então vou sentar pra explicar pra vocês tudo. Até falar pra vocês as diferenças, assim, que eu percebi. Porque eu não tenho como fazer outra coisa nesse momento se não fazer comparações. Porque eu vim pro Brasil depois de seis anos e eu achava que eu não estava enraizada em Portugal. E eu estou enraizada em Portugal, gente. Algo que era normal pra gente, agora começa a ser totalmente diferente e novo. E algumas coisas a gente estranha, outras coisas a gente... Não precisa se acostumar porque já é normal pra gente. Outras coisas mudaram. E enfim, vou falar pra vocês todas as minhas percepções e tem coisas que são até engraçadas. Tô usando aqui, gente, um cheirinho, um creme que minha avó me deu maravilhoso da Boticário. E aí a Bonita me deu também esse creme aqui, ó, da Natura. Vocês conhecem? Eu não sou muito de usar a Natura, não, gente. Eu compro as coisas mais baratinhas que tem na Portugal. E a minha avó, ela compra muito esses perfumes, cremes assim, da Natura. Ela comprou esse aqui, Luna Força. E aí ela me deu. E eu não consegui nem esperar pra mostrar pra vocês no vlog. Eu já abri pra cheirar. Porque, ai, muito gostoso. Eu amei, de verdade. Se você não deu seu like ainda, já começa esse vídeo dando like. Se inscreve no canal. E comenta aqui também, gente. Porque eu vejo que tem muitas meninas que já, tipo assim, de primeira, eu acabo de postar o vídeo e já tem lá 10 curtidas. E vocês não comentam. Eu quero saber quem são vocês. Se você é muitas que curte, assim, que chega aqui no canal, comenta aqui, hashtag sou eu, pra eu saber que é você. De verdade, eu fico super curiosa. Tipo assim, gente, quem são essas 10 pessoas que sempre entram e já curtem o vídeo, assim, de uma vez. Às vezes são 15, que na primeira hora do vídeo já curte. Enfim, acho super curioso isso. Então eu vou aplicar o rímel aqui só pra dar uma levantadinha no olhar, assim. Vai ser coisa básica mesmo. Nada caprichado. Pronto. E agora, gente, como eu não vou aplicar mais nada, nem corretivo, nem nada, eu vou só passar o lip tint assim, ó. Porque esse lip tint, ele fica super naturalzinho, sabe? Ele espalha muito bem e ele dá, literalmente, aquele arzinho de saúde, assim. E é isso, gente, só isso. Só passa um primerzinho, ele faz tipo um filtrozinho no meu rosto, eu gosto, ele não cobre mancha nem nada. Ele só fecha, assim, um pouquinho os poros, passa um lip tint aqui, aqui e o rímel e já vou. Porque, coisa rápida, eu só vou indo ali mesmo ver meu lote e vou passar no Coelho Diniz também pra comprar umas coisinhas, gente. Gente, eu não sei se vocês vão ver ali na frente, ó, os cavalos. Nossa, lá em Portugal você não vê cavalo, assim, na rua andando, não, ó. Ó, aqui tem muito cavalo, assim, tem muito carroceiro. Gente, ó, não tá bonito o lote porque cresceu o mato, eles tiveram que parar um pouquinho a obra aqui. E aí, quando a gente comprou, isso aqui tava tudo na terra, porque eles estavam mexendo em tudo, tem até rua lá já asfaltada, sabe? Mas eles tiveram que parar por algum problema que tiveram de liberação aí na prefeitura. Mas, esse, eu não sei qual que é, se é esse, se é o de cá, mas tem aqui o nosso lote em algum desses lugares. E aí, lá pra cima, ai, eu achei linda essa vista, assim, da montanha. Mas, pra ser sincera, eu já conheci essa rua, tá? Mas, pra ser sincera, quando eu cheguei aqui, eu vi um negócio de esgoto estourado ali. E é o que minha mãe tava falando. Quando estoura, assim, é muito difícil porque pode ser que ele estoure sempre quando chove, essas coisas. E isso já me deu um belo de um desânimo, sabe? Não gostei muito. E aí, o que um construtor tava falando com a gente, era que é pra gente esperar, antes de tomar uma decisão de vender, alguma coisa assim. Porque quando começar a construir as casas aqui, que a gente vai ter uma noção de como que vai ficar. Se a gente vai gostar da área de verdade ou não, sabe? É um lote grandinho até, a gente gostou bastante. Mas, é uma coisa que a gente vai ver ainda. A gente vai continuar pagando. E depois, se precisar, a gente vende, se não, a gente constrói. Ó, essa aqui é a minha mãe, pra quem não conhece. Eu nem perguntei se podia mostrar ela. É, desse jeito. Me dá sua autorização de uso de imagem? Agora, valeu. Essa é a minha mãe, Adriana. Tá aqui com a gente, veio conhecer o lote. E assim, conhecer não, né? Olhar pra vista do mato, porque nem a gente sabe qual que é o lote. Gente, fomos lá ver o nosso lote. Eu já tinha passado ali só assim mesmo. Enfim, é o que eu falei pra vocês. A gente vai esperar, vai pagar ele, enfim. E depois que a gente pagar ele, a gente vai ver como é que tá depois de um tempo. Se a gente vai ver que vale a pena construir ali pra nós. Ou se vale a pena vender e achar um outro lugar, sabe? E foi assim, tão engraçado. Porque o Júlio, quando a gente tava em Portugal, ele falava muito que a gente tinha que investir em alguma coisa. A gente não... Ó, a cerveza anda no meio da rua, o povo aqui. O trânsito tá muito desorganizado. Aí, por acaso, quando entrou a pandemia, gente, em 2020, a gente tinha um dinheiro em guardar, né? Era muito, não? Era uns 2 mil euros só, né, amor? 1.600 a 2 mil euros, alguma coisa assim. E aí, gente, o euro subiu muito. Foi pra 6 e tal. E aí foi que a gente pegou e converteu o que a gente tinha. E deu mais ou menos uns 15 mil reais na época. A gente só teve que interar quase nada, assim. 200 euros só pra interar. E foi uns 15 mil que a gente conseguiu dar de entrada e pegar o lote. E é isso, gente. Já tem uns 3 a 4 anos que a gente tá pagando, né, amor? Agora a gente vai vir aqui no Coelho de Nisa, ó. Nossa, ele tá enorme e bem bonito, né, amor? Nossa, tá enorme. E a estrutura dele tá bem melhor, bem mais organizada. Gente, ó, achei esse kitzinho aqui de shampoo e condicionador. É da Seda, com colaboração com a Nina Secrets, esse aqui. E ele é de colágeno e vitamina C. É 19,99. Tipo, 10 reais cada um. Achei bacato, né? E ainda mais que você dá a cerveja. Gente, eu vou levar esse sabonete aqui pro João. Ele tá 3,79. Vai ser de barra. Tem o da John só de 6,99. E tem o da Huggies de 4,79. Porque eu achei esses, assim, líquidos muito caros. É de 12,99 a 20, 30. Enfim, vou levar esse aqui que é só mesmo pra esse resto da viagem. Acho que é o suficiente. E eu troquei o condicionador por esse kit aqui. Aquele por esse. Esse aqui tá 15. Gente, já cheguei em casa. Vou falar um pouquinho baixinho, porque meu tio tá dormindo. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei e quanto deu, tá? Então eu comprei o sabonete Protex, que foi 3 reais e alguma coisa. Comprei o kitzinho de shampoo e condicionador dessa marca, da Belly, que eu não conheço. Mas fala que é recuperação pra todos os tipos de cabelo. E foi 15 reais. Então o valor total dessas duas comprinhas foi 18 reais e 78 cêntimos. Achei que ficou bem baratinho, valeu a pena. Lá tinha uma escovinha pra criança, assim, com mais de um aninho. Que eu achei bem cara, tava 23 reais. Era a única que tinha. E aí a gente achou na farmácia essa aqui, que é igualzinha que o João tem lá de Portugal. E tava 9,90. Então eu achei que tava bem mais baratinha e valeu muito a pena. Ainda bem que a gente foi lá na farmácia, tá? Porque ali no supermercado tava caríssimo. Gente, ó, tamo indo embora. Já foi muito rápido, não foi nem 30 minutos, né, Mô? O que que aconteceu? O João tá dando, tá baixando muita temperatura e corre risco de hipotermia. Porque ele tava com 35, hoje a menor foi 35. Ontem foi 34,9, né, Mô? É. Só que hoje, ao contrário de ontem, mesmo com o edredom, a temperatura não tava aumentando. Então a gente correu pra exigência de novo, porque é um risco muito grande, gente. Se tiver abaixo de 35,5, não esperem em casa. Vão pra exigências. E aí hoje só tinha nós, né, Mô? É. E como é que foi? Foi rápido, eu cheguei lá, parece que o meu estava dormindo. Meio que a roupa amarrotada, cara, meio que, sabe? Meio assim, meio panguando. Eu pedi um novo raio-x, porque ele já tinha feito um raio-x, né? Ele tinha dado aquela manchazinha lá, por causa do negócio lá que ele falou o nome. É, depois eu vou explicar pra vocês no final do vlog. Aí eu pedi um novo raio-x pra ver se aquilo havia diminuído ou se aumentou, né? Ele fez um novo raio-x e tá clareando, sabe? Ao invés de tá aumentando, ele tá clareando. Ou seja, tá sumindo, né? Mas ele falou que é pneumonia ou não? Não, ele não afirmou nada. Ele só viu pra ver se tá aumentando ou não. E a mancha no corpo? E sobre a mancha no corpo ele não falou nada. E ele pegou e falou só pra alimentar o João de três em três horas. Não deixar de alimentar ele, tem que alimentar ele bem. E se notar que ele tá meio amuado, que seria mole e coisa assim, é tirar a glicose dele pra ver, entendeu? E dar a comida. E provavelmente é a fraqueza, né? Provavelmente, é porque eu não sou médico, eu não sei, mas tirar a glicose deve ser pra comparar, né? Ver a glicemia dele se tá abaixo e tal. Eu perguntei ele, porque eu não sei olhar, diz ele que normalmente pra criança é abaixo de 70, uma coisa assim, já é ruim. Ele tem que pesquisar, porque eu não sei. Mas e a temperatura baixa? Provavelmente relacionado a isso. A glicose. A alimentação, glicose, é. Mas e a mamadeira do João João? Nunca deu isso? Ele deu isso nos três últimos dias? Eu sei, mas agora é uma situação diferente, porque ele tá com a garganta coisa, ele deu esse negócio aí, entendeu? Agora o ruim é voltar pra casa sem incerteza, porque aí se abaixa de novo a temperatura. A temperatura nós faz o que? Volta aqui? É, eu não sei, porque ali eu também solução agora não teve nenhuma, porque se ele tivesse alguma solução aí teria falado, né? O negócio é o trabalho dos pais mesmo agora. É monitorar e é isso, ter paciência, ter calma. Não tem o que fazer. Gente, ó, aumentou um pouquinho, tá 36.1%, agora a gente vai pra casa, eu vou dar mamar o neném e vamos tentar novamente dormir, né, filho? E amanhã cedo a gente vai sair pra comprar umas coisas de comer pro João, mais fruta, mais verdura, pra ver o que a gente pode fazer pra melhorar a alimentação dele. Bom dia do seu João tá assim, ó, todo animadinho, tá rindo, tá brincando, né, amor? Hoje ele acordou bem, graças a Deus. Ele brinca, é normal, ele faz tudo, só que às vezes ele tá mais cansadinho, mas ele tá bem, graças a Deus. Minha alegria de viver, meu ursinho, minha carinha de pão. Gente, já vou tomar um banzinho, aí eu deixo aqui minhas coisinhas de skincare, aí eu trouxe minhas coisinhas de skincare pra fazer, minha escovinha de cabelo, pra pentear o cabelo. E vou testar agora, então, esse kitzinho que eu comprei com vocês, pra ver se vai dar no meu cabelo, se é bom, se não é. Tomei meu banho, gente, tô o pó da bagaceira. Acabei de lavar ele e usei o shampoo e o condicionador. E olha, gente, eu gostei. Pelo que eu usei, eu gostei. Ele deu um desmaio no cabelo, não foi tanto, mas deu alguma coisinha. E eu tava usando um da minha avó, que é da Haskell, que não tava sendo bom pro meu cabelo, porque meu cabelo, ele é oleoso, né? Eu lavo ele de um em um dia. E quando eu terminava de lavar com esse da minha avó, eu já sentia que ele tava oleoso. E aí eu tava tendo que lavar todos os dias, sabe? E eu fiz a selagem antes de vir pro Brasil. Se eu ficar lavando meu cabelo todo dia, ela não vai durar. Ontem mesmo ela não ficou boa. Mas eu deduzo que seja porque eu também cortei meu cabelo, sabe? O Júnior, ele cortou aqui um pouquinho as pontas, só pra dar uma leveza pra mim. E aí eu acho que pode ser isso, que não tenha ficado tão lisinho assim. Porque ele fica bem lisinho, eu usei ele, ó, por meses e meses. Mas quando você corta o cabelo, a tendência ele dá uma, né? E aí é isso. Mas era justamente isso que eu queria, só que não tanto, né? Então eu vou secar ele, inclusive, agora com o secador, pra ativar a selagem. Vou só fazer aqui meu espinquedo primeiro. E vou secar com o secador. Pra ver como que vai ser, se ele vai se manter liso e enfim. Eu vou só tirar aqui primeiro a minha maquiagem. Maquiagem não, né, gente? Porque eu passei um primer e um rímel. Só que você pode ver aqui, ó, meu olho tá até fundo com olheira. Porque eu não tirei ontem à noite. Mas como eu não tava com base, eu nem lembrei, sabe? Aí eu vou tirar aqui e vou fazer meu espinquedo. Eu vou tirar aqui. Gente, o cabelo deu certo, ó. Foi só secar com o secador que ele já ativou a selagem. Eu acho que ontem foi mesmo por conta do corte. Porque esse giz que eu tava usando sem secar com o secador, deixando secar natural. E tava ótimo. Mas aí ontem, por conta do corte, ele já deu uma negoçada. E eu também fiz coque, sabe? E aí ele ficou mais bagalhado. Ó. Ai, gente, essa selagem é maravilhosa. Gente, ó, a criavó me deu de presente. Ela comprou uma garrafa dessa aqui pra mim, de água. Porque eu não trouxe a minha. E eu tô sentindo muita falta de beber água. Porque no copo é muito mais difícil pra mim. Eu gosto de encher a garrafa e ir tomando o dia inteiro, sabe? Onde eu vou levar minha garrafa comigo? Agora, o precinho dela, gente, que tá assim, que eu tô meio assim ainda, sabe? 30 reais. Eu achei muito caro. Uma garrafinha de um litro e meio, 30 reais. Mas a minha avó que não é caro, que tá barata e que vende muito. Gente, eu vou dar o banhozinho no João agora e vou usar o sabonete. Ele é cheirosinho, sabe? E é pra pele delicada, sabe? E vou preparar a bacinha dele. Ele tá tomando banho na bacinha aqui. E tem dado super certo. Alô? 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 Ai, meu Deus, não! Sansão, o fortão do cabelão Mais que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão, o fortão do cabelão Gente, ó, como é que tá a coluninha dele, ó? Tá cheio de manchinha branca. Isso aqui apareceu foi ontem, antes não tava assim. Neném de banhozinho tomado, com esses pés gordo pra cima. Gente, ó, tá começando a chover. É totalmente diferente de Portugal, vou até filmar. Hoje de outro mundo não, mas agora já deu uma acalmada, ó. Só que tava voando tudo aqui, ó. Um monte de terra, voou até uma sacola, Botelhado, botelhado, botulhado. Vou se rebentar, né? Esse cliente é perigoso. Se a ação rebenta aí, bota a pessoa de choque. Gente, a luz acabou. E aí eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Foi só começar a chuva que a luz acabou na hora e tá até agora. Vai dar umas 8 horas, mais ou menos, da noite. Ó, 7h34 agora. E a minha sogra veio aqui e trouxe meu livro. E eu queria abrir ele com vocês, que é um devocional diário, Café com Deus Pai, que eu vi muita gente recomendando. Só que eu queria abrir na claridade. Mas, como não temos claridade, eu vou abrir aqui mesmo. Porque eu tô doida pra ler ele, sabe? Deixa eu ver se o flash ajuda aqui. Vai ficar bom não, mas tá bom. Já é alguma coisa. Vou abrir com vocês. A SMA. Veio um panfletinho da loja. E veio dois marcadores de página, ó. O livro é esse aqui, ó. Café com Deus Pai. Nossa, eu tô horrorosa, eu sei. É esse aqui. Vocês gostam de SMA, gente? Eu amava gravar SMA. Deixa eu abrir o livro. Parece que é um devocional diário, que tem até a data, sabe? Tipo, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. E eu achei bem legal. Bom dia, vlog. Gente, ontem acabou a luz. E ontem foi o caos, assim. Não consegui gravar mais. Esses dias aqui no Brasil tem sido, assim... Eu não tô sem entender nada. Eu esperava tanta coisa dessa viagem. E já foram, acho que, uns 10 dias que a gente tá aqui. E nem sair de casa a gente saiu. A gente só foi no supermercado comprar alguma coisa. Na casa da mãe do Júnior e aqui na minha avó, só. E pro hospital. A gente já foi umas 3 a 4 vezes no hospital. Então, assim, não tá sendo nada do que eu esperava. E, enfim, gente, agradecer a Deus que o João tá bem. E mais no final do vídeo eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Esse livro aqui eu comprei na Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Pra quem gosta de fazer devocional. E ele é um devocional pra você fazer, pelo que eu percebi, você fazer mesmo no momento do seu café. Você tomar um cafezinho, fazer uma leitura ali diária, né? Todos os dias de manhã, antes de começar o seu dia. E o legal dele é que ele tem uma página, gente, por dia. Então, por exemplo, ontem eu já li essa aqui, ó. Que foi 15 de fevereiro. Acho que antes foi 15 de fevereiro. E aí eu li essa aqui, mas eu li só assim, rapidinho, com a minha avó. Aí, por exemplo, ele tem um versículo. E depois ele tem uma palavra sobre esse versículo. Tem uma frase pro dia. E aí tem lá, é devocional 46 de 365, que é um ano. A leitura bíblica, Gênesis 6. A palavra-chave desse devocional é esperança. E aí aqui, ó, tem até um bloquinho de anotação, se você quiser fazer uma pequena anotação. Hoje eu não fiz, porque eu tô numa correria que só Deus. Olha que lindo, gente, o marcador de página dele. É um cafezinho. Eu vi muitas meninas no Instagram, utilizando esse devocional aqui. Lá em Portugal ainda, eu comprei pela Shopping, mandei vir pra casa da minha mãe. E chegou, gente. Tô muito feliz e vou começar a ler. E depois eu vou contar pra vocês melhor o que é que eu acho, viu? Eu amo esse climinha. O ruim é só essas terras buracadas, ó. Asfalto todo emburacado. Nossa casa ia ser aqui, gente, ó. Nós íamos comprar uma casa aqui do lado. E eu amava ela. Antes da gente ir pra Portugal, já tava tudo certo. Olha como é que tá a barra. Ainda bem que a gente não comprou e foi embora. Olha lá, o tanto de barra. Aí a gente ia ficar de frente pra esse pasto aqui, ó. Nossa. Eu tenho os vídeos dessa casa guardados até hoje, de tanto que eu amava essa casa. Aí a gente tá vindo pra ver como é que tá aqui. Ó, cheio de terra, de lama. Vai ano, passa ano, acaba ano. E o povo não arruma essas coisas. Misericórdia. Ó, gente. Eu amo vista assim. A casa era uma dessas aqui, ó. Acho que é essa quadriculada. Eu acho que é essa aqui a casa, gente, ó. Que a gente ia morar. E tava novinha. Quando a gente vai visitar, tem vídeo da gente andar nela. E eu amava ela só por estar de frente por esse pasto aqui, ó. Eu sofri demais por não ter pegado a casa. Gente, olha essa área só de pão. Tá tão jeitosinho aqui. O Coelho Diniz não era assim, não. Ai, biscoito de polvilho, ó. R$3,99 o pacote. É barato. R$5,99. Um bolinho, R$12,62. Também não tá caro. Ó, R$12,14. Esse aqui de chocolate. Olha esse de maracujá. R$13,69. Muitas rosquinhas. Olha esse aqui, delícia. Pão de milho, amor. R$1,66. Olha, gente, pão sovado. Nossa, eu comia tanto isso aqui. R$10,00. Tamanizão de pão. Olha aqui os bolinhos de coisa. Pra ver o preço. R$10,29. Eu não tô achando tão caro assim, não, gente. Quando eu saí daqui, um bolo desse assim, ó, comum, eram R$6,00. Agora tá R$10,28 esse aqui, neste caso. Ó, R$10,29 o outro. Eu acho que tá um preço legal. Não tá tão caro assim, também não. Olha o preço do Rafaelo. R$32,99. Essa caixinha. Laira, quanto vida? Acho que é R$4,99 em Portugal. Acho que é isso. Gente, eu amava isso aqui, ó, pastelzinho. Nossa, eu amava isso. R$2,50. Ó, os pipocão R$5,99. R$5,99, mas é grandão. É isso. Ó, obrigado. Gente, ó, um quilozinho de filézinho de peito de frango, da Pifi Paf, R$17,99. Tá tão caro, não, cê acha? Gente, a gente já pegou banana, melancia. E a gente vai levar também laranja, né? E, ó, tá R$5,99, laranja, pera, rio. Só que eu não entendo nada de laranja. Só fez. Cajá. Ó, o Cajá, R$19,99. Parecendo que tá em Portugal. Cajá, R$19,99. Gente, que absurdo. R$30,00 o Kiwi. Caríssimo. Maçã verde, R$15,99. Mamão, R$6,99. Rapaz, mexerica importada, R$14,99. Caríssimo. Pêssego, R$19,99. Gente, olha aqui quem ficou com a vovó. Comportou com o meu cenoura com a vovó. Agora tá querendo comer o peixe dele, olha lá. O peixe. Ai, meu Deus. Gente, ó, cheguei em casa. E essas aqui foram as comprinhas que a gente fez. E aí eu vou fazer um desafio pra vocês. Coloquem aqui nos comentários, antes de eu falar o preço, né, o valor que vocês acham que isso aqui deu, tá? Ó, eu comprei esse pedacinho aqui de abóbora. Ó, bem pequenininho mesmo. Deu R$2,58. Que é pra poder fazer sopinha pra ele, pro João. Eu comprei três pedacinhos, assim, de inhame, sabe? É um inhame bem pequenininho, porque eu não sei nem escolher inhame, gente. Comprei quatro laranja, uma bala house. Eu não lembro se tem essa bala aqui lá em Portugal. Eu só sei que eu fiquei com vontade, eu peguei e comprei. Aí eu comprei a melancia, que o João tá precisando, porque ela tem bastante suco, né? Ele tá precisando bem de tomar líquidos. Esse caixinho aqui de banana. E um quilo do peito de frango. Agora você já comentou aqui nos comentários quanto que deu? Ó, só isso aqui deu R$46,86. O que vocês acharam? Vocês acharam caro ou nem tanto? Assim, o preço, assim, eu não assustei, não. Igual eu assustei da primeira vez, que foi R$70,00, duas sacolinhas. Até porque tem um quilo de peito de frango. Então eu não achei tão caro assim. Mas pela quantidade das frutas, talvez ficou caro, né? Porque, ó, quatro laranjinhas, três inhame, uma abobrinha. Às vezes você vai fazer uma feira, assim, pra semana, deve dar uns R$150,00, por aí, vô. Então eu não sei, gente. Eu ainda tô meio indecisa se tá tão caro assim mesmo ou se não tá muito caro. O que vocês acham? Eu ainda tô meio indecisa se tá muito caro assim. Gente, eu vou deixar vocês aí e vou bater um papinho com vocês, bem íntimo. Vocês podem ver que eu tô até de alcinha, sutiã, de coquezinho. E tá uma bagunça lá atrás. E aí eu sentei aqui porque eu vou começar, inclusive, a arrumar a casa agora. Arrumar essa parte aqui do quarto que a gente tá. E vou falar pra vocês rapidinho sobre o que eu tô achando dos preços, tá? Como eu falei pra vocês no vlog anterior, quem não assistiu, que foram as primeiras impressões, eu chegando aqui, enfim, vou deixar aqui nos cards. Assim, no primeiro dia, eu olhei e achei as coisas assim. Ah, muita coisa eu achei cara, mas outras coisas eu falava assim, gente, não tá nem tão caro assim. Eu acho que o povo tava exagerando quando falou que tava tão caro assim. Só que eu assustei foi na hora de passar no caixa. Aqui, uns sete itens, deu R$70,00. Ah, é R$70,00, já ia falar R$70,00. Agora que a gente teve alguns gastos mais reais, principalmente com a questão do João, foi mais ou menos o quê? R$30,00 pra gente ir de Uber até o centro, mais R$30,00 pra voltar. E aí o medicamento que o médico passou foram quatro. Deu, gente, R$80,00. Quatro remédios pra criança. Então, assim, do nada, num dia, só pra gente ir ali e voltar de carro, porque foi uma emergência, né? A gente foi pras urgências com o João e a gente não conseguiu achar ninguém aqui por perto que podia levar a gente, porque ninguém atendeu no horário, que era de madrugada. Então, a gente foi sendo uma bobeira de nada, a gente gastou R$140,00 em um dia só. Então, ali eu já comecei a assustar. Nesse dia, inclusive, a gente tava lá no médico, a gente ficou o dia todo lá praticamente, a gente entrou duas horas. A gente chegou em casa, eram umas cinco horas, mais ou menos. Então, a gente ficou muito tempo lá no hospital, porque tinha um problema lá com o resultado dos exames, que o sistema tava fora do ar. Então, demorou mais que o comum, sabe? E aí lá a gente foi comer alguma coisa, assim, na barraquinha que tinha em frente lá, mesmo assim, ao hospital. E aí eu cheguei e falei, olha, quanto tá a coxinha? Ele falou assim, R$6,00. Gente, quando eu morava aqui, uma coxinha, seis anos atrás, era R$2,53,00. E o salário, se eu não me engano, tava R$900,00, o salário base, assim, tava R$900,00 e tal, o mínimo. E uma coxinha era R$3,00, R$3,50, R$4,00 quando era muito caro, sabe? Então, o cara falou R$6,00, eu dei uma assustada. Inclusive, por exemplo, uma coisa, outra coisa que eu comprei lá, foi absorvente. Tinha o SIM, daquela marca SIM, que era R$10,00 no noturno e R$7,00 no normal. Eu fiquei, assim, abismada, porque quando eu morava aqui, eu comprava ali na esquina de R$1,80. Então, isso aí eu já também fiquei meio assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu pensei, não, mas isso é porque a gente tá aqui no centro e aqui um cara num quiosque desse é pra ganhar dinheiro, né? Ele tem até cabo de iPhone, chinelo, coisas assim, bem essenciais numa barraquinha ali, em frente ao hospital, que as pessoas precisam, eles devem estar fazendo dinheiro mesmo ali. Quando eu cheguei em casa, até perguntei à minha mãe. Aí ela foi até comprar um pra mim, ela disse que tava por volta de R$6,00, o normal. Então, ele não tá arrancando o couro, assim, por ser lá perto do hospital, não. Porque se aqui no bairro é 6 e lá em frente ao hospital num quiosque é 7, não tá tão assim. E, tipo, uma mudança de mais ou menos R$1,80, R$2,50 pra R$7,00 é uma diferença brusca. Então, foi nesses gastos, assim, mais do dia a dia, imprevisto, que eu levei um sushinho, tá? E aí, por exemplo, igual hoje, que a gente foi ali, comprou umas verduras ontem também, a gente comprou umas coisinhas. Eu imagino, eu não consigo ter noção, assim, de como tá o custo de vida em si, né? Mas eu imagino que um salário não deve dar, não, né? Tá caro, mas eu não acho que é, tipo assim, possível. Até porque, uma coisa que eu observo muito, é que eu vejo muita gente aqui no Brasil vivendo melhor do que eu lá em Portugal. Sabe? Pessoas da mesma convivência, e você fica, tipo assim, é de repensar. Às vezes tem carro melhor, tá parcelado em 10 mil vezes, tá, mas tem uma condição melhor. E, por exemplo, a questão lá de Portugal, é que lá, se você quer alguma coisa, você tem que esperar ter o dinheiro pra pagar a vista. É mais fácil de você ter esse dinheiro? É. Mas, talvez, vai ser demorado, mais demorado você ter essa tal coisa, porque você vai ter que juntar o dinheiro pra pagar a vista. Lá não tem esses métodos parcelados aqui, como a gente, tipo, ah, eu tô com uma urgência, preciso comprar uma geladeira. Vou lá, parcelo uma muito boa, por exemplo, em 12 vezes, e pronto, e trago pra casa. Lá não, lá você vai ter que esperar ter o dinheiro pra você, né, conseguir trazer ela pra casa. Ah, que pesado. Olha lá, só fica com a vó dele, o tempo todo. Só quer saber de qual. Só fica meio, olha assim, né, filho? Olha lá, ó. João. 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 Tá um dengo só com essa vó dele, viu? Então, gente, essa parte, assim, de você não dever nada, não dever muito, pelo menos, sabe? É muito boa, tipo, a gente não tem dívida lá em Portugal. O que a gente tem dívida é aqui no Brasil, que é só nosso lote, né? Dívida não, investimento. Que é investimento você ter um lote. Na minha cabeça é. Tem gente que fala assim, ah, não compra a sua casa, comprar a casa não vale a pena. Mas essas pessoas, quando você vai ver, elas têm uma, duas, três, quatro, cinco e por aí vai. Então, eu acho que é o investimento você ter um lote. Em questão disso, assim, eu acho que se eu voltasse pro Brasil hoje, eu ia pelo menos tentar, né? Não fazer tanta dívida assim. Mas é aquela coisa, eu não sei a realidade daqui, como é de fato viver aqui. Porque as coisas mudaram muito e hoje eu acredito que seja muito mais difícil você comprar, né? As coisas assim. Porque quando a gente morava aqui, a gente tinha bastante coisa parcelada também. A gente não tinha muita dívida, a gente nunca foi de fazer muita doideira, gente. Muita dívida, assim. A gente viveu com o que a gente tinha, sabe? Mas, por exemplo, eu comprava mais parcelada assim, que eu lembro, era meus equipamentos de fotografia. Depois, inclusive, vendi tudo. Se eu desisti de ser fotógrafa, foi por causa da timidez, gente. Enfim, cessa no outro vídeo que eu vou emendando o Lua. Daqui a pouco eu tô aqui três horas falando, viu? Gente, acabei de cortar aqui uma manga em pedacinhos assim, mais pequenininhos. E eu vou deixá-la aqui perto de mim, porque eu vou ir comendo enquanto eu dou uma lavada ali na louça da minha avó. E depois que eu lavar a louça, eu vou ver se eu faço comidinha pro João. Eu acho que eu vou fazer arroz, vou colocar nas forminhas de gelo que a minha avó tem ali. Já tem feijão pronto que a minha avó cozinhou hoje, aí eu vou só temperar. Eu tempero com alho e sal mesmo só, e orégano se tiver. E vou congelar também. E aí eu já vou separar a carne também, ó. Tá até agora descongelando. Na verdade, já tá descongelada, né? Mas aí eu vou pegar ali as sacolinhas que a minha avó tem. Vou separar tudo, guardar um bocado e fazer umas hoje. Mas aí eu vou pegar aqui. Gente, a carne do João já tá cozinhando. E agora eu vou almoçar. E eu vou almoçar o arroz, feijão, carninha e salada, né? A gente não tá ali. E eu vou ver se hoje eu como um pouquinho mais. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tô na reeducação alimentar? Eu comecei a comer muito pouco e eu tô sentindo fraqueza no corpo. Então eu vou ter que começar a comer mais pra ver se ajuda. Porque aqui no Brasil eu não tô fazendo a reeducação. Mas a quantidade ainda tá bem pouca, sabe? Gente, uma e três. E agora que eu vou editar o vídeo. Desde o dia que a gente chegou, eu tô tentando editar. Ó, pra você ver, hoje é dia 17. Eu cheguei no dia 7. Desde o dia que a gente chegou, eu tô tentando editar esse vlog aqui, ó. Arrumando as malas. E até hoje eu não consegui, gente. Eu não tenho conseguido fazer nada, sabe? Tá bem difícil mesmo. Então eu vou editar aqui o vlog. Eu tô gravando pouco vlog também. Porque tá um caos por aqui. Tá sendo bem turbulenta essa passagem aqui no Brasil. Espero que melhore o quanto antes. Pra ver se eu consigo sair dessa casa, pelo menos. E fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa. Gente, nós vamos sair agora. A gente vai sair só nós dois. Eu tava doida pra gente sair só nós dois, sabe? Porque depois que você tem filho, é muito difícil isso acontecer. É um evento quando acontece. Lá em Portugal mesmo, a gente não tem rede de apoio. Então eu e o Júnior nunca saímos sozinhos depois do João, sabe? Então hoje é esse dia. A gente vai numa pizzaria aqui perto mesmo. E aí como eu me maquiei ontem. Eu tô com tipo uma olheira assim, ó. Do rímel. Aí eu vou passar aqui pra tirar. E já vou dar um jeitinho no cabelo. Vou fazer uma maquiagem bem levezinha assim. Que eu tô indo comer, né? Tô indo pra nada. Muito uau. E enfim. E vou levar vocês com a gente. Ai, que delícia. Gente, eu vou comer pizza hoje. Graças ao bom Deus. Eu tô com a minha necessaire aqui, gente. E vou fazer minha make. E eu lavei meu cabelo hoje mais cedo. Só que ele tá parecendo que tá oleoso. Aqui tá muito difícil de controlar a oleosidade do meu cabelo. Mas eu acho que eu vou fazer uns caixinhos assim. Só pra dar uma disfarçada, sabe? Vou aplicar agora um primer. Eu vou fazer uma make bem, bem levinha, sabe? Mais primer, um corretorzinho, um rímel e só. Eu usei esse corretor aqui pink da Technique. Vou usar, gente, meu blush da Technique. E eu passo ele assim com um pouquinho de medo, sabe? Porque, ó, ele é forte. Ele é fácil de espalhar. Só que como aqui na ponta tá meio seco já. Às vezes acaba ficando mais difícil de espalhar. Ó. Tá vendo? Parece que tá algumas partes mais marcadas. Mas é porque eu acho que aqui tá na sombra, tá contra a luz. Porque aqui pra mim já não tá, ó. Não tá marcado. Apesar de que aqui tem mais produto que esse lado aqui. Vou aplicar o pozinho pink, que é estilo aquele da Karim Bakini. Mas esse aqui também é da Technique. E ele é maravilhoso, gente. Eu amo. É ultra fino. E ele parece que ele chega a aderir na pele. É, assim, muito engraçado a sensação de passar ele. Hoje eu vou passar o perfume. Esse aqui, Red, da Boticário. Eu vou aplicar ele, porque ele fica nessa bolsa aqui. Eu não gosto de fazer minhas sobrancelhas, gente. Então eu só penteio ela assim. Penteio? Penteio ou penteio? Acho que penteio, né? O bom e prático lip tint. Esse aqui, ele é mais naturalzinho. Eu gosto muito dele. Hum, ó que lindo, gente. Esse aqui é da Iwari The Princess. É uma marca lá da Espanha. Eu gosto muito. Ó, ele fica bem, bem naturalzinho. E eu amo. Me conta aqui, você é team batom ou você é team lip tint? Escreve aqui pra mim. Eu sou team lip tint, que é muito mais prático na minha visão. Agora, como que eu vou fazer isso e isso? Eu não consigo segurar o espelho. Eu só tenho duas mãos. Tem um espelho aqui, mas ele tá tão pequenininho. Acho que eu não vou usar isso. Só pra conseguir segurar o espelho. E ter mais precisão. Apliquei a máscara, gente. Ó, bem levezinha também. Essa aqui é da Essence. E na parte mais clara, pra vocês verem a make. Como ficou bem levinha. Eu gosto de make assim. E agora, ó, parece que tá oleoso, gente. Mas eu lavei hoje de manhã. Agora, eu vou fazer só um... Dar umas enroladinhas aqui. Se é que vai ficar, porque eu tô de selagem, né? Mas pelo menos eu vou tentar. E aí, vou só pegar minha bolsa, colocar um tênis e a gente vai. E aí, tá um problema. Porque eu não sei se eu vou de rasteirinha ou de tênis. O Júnior vai de tênis. Mas é tão delicadinha essa roupa pra eu usar tênis. E eu só tô com uma rasteirinha que eu ganhei hoje da minha tia. Então, não sei se eu vou com ela, se eu vou com tênis. Ainda vou ver. Gente, eu não gosto dos cachinhos muito definidos, sabe? Eu gosto dele bem natural, bem assim... Quando tivesse feito de qualquer jeito mesmo. E é isso que eu faço. Eu pego aqui, puxo uma volta e desço assim. Só pra dar aquele aspecto de mais onduladinho, de não tá tão retinho. Aí eu vou fazendo de um lado primeiro. Pra mim é mais fácil. E meu cabelo é fino e pouco. Então, gente, acabei. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo? É só pra dar uma coisinha, assim, pra falar. Não tá liso. Mas não é pra enrolar, enrolar. Não, sabe? Achei que ficou tão bonitinho. Gente, eu coloquei o tênis e não gostei. Porque acho que quebrou muito. Porque a roupa é bem delicadinha, sabe? E o que que eu fiz? Coloquei essa rasteirinha que a minha tia me deu hoje. E ficou simplesmente linda, gente. Ela tem um detalhe meio rosa, com azul e cristal. Eu não sei explicar pra vocês. Mas ela é muito bonita. Só a minha unha que estraga. Porque eu não fiz a unha. Mas ninguém vai ficar olhando pra minha unha do pé, né, gente? Só vocês. Então, vou com ela. E achei que ficou muito lindinha com a roupa. Gente, eu já ia esquecendo de colocar meus acessórios. Então, eu vou colocar o meu cordãozinho de lei. Que é o pontinho de luz. Que vai ficar super delicado. Ó, gente. Ficou assim. De brinco, eu ia colocar pérola. Mas acho que eu vou colocar mais nessa vibe, assim, romântica que eu tô. Esse aqui, ó. Ele é um coraçãozinho vazado. E esse aqui é semi-joia. Que a minha amiga me deu lá em Portugal. E aí, eu vou usar ele. Porque eu acho que ele fica super delicadinho e romântico. Que vai ficar tudo a ver com o look. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas, ó. Como é que ele fica delicado. Ai, gente. Eu amo. E esse aqui, gente, é o look do seu Juninho. Olha que gatinho. Um bonézinho. Uma camisa bem larguinha do jeito que ele gosta. A calça begezinha. E um tênizinho. Meninas, esse aqui é o meu lookinho, ó. Completinho pra vocês verem. Como ficou com a rasteirinha. Que eu achei que combinou demais, ó. Achei que a rasteirinha combinou muito. E ficou super delicadinho o cabelo, ó. Pra vocês verem também. Amei. E bora ali comer uma pizza. Gente, eu vou começar com uma calabresa com bacon. E o Juninho também. E qual é a outra? Uma nofa. Uma nofa. Será que é boa? Gente, acabamos de chegar em casa. E foi até rápido. Porque a gente saiu daqui 8h30. E aí a gente chegou 10h30, mais ou menos. E eu tô com raiva. Porque é assim. Chegou lá, eu comi duas fatias e meia. E tava já enjoando. De tanto... De tão cheia que eu tava. Não acredito que eu tava no enjoo. De tão cheia que eu tava. Mas é porque vocês sabem que eu tô na reeducação alimentar. Então eu diminui muito a quantidade que eu como. Só que, gente. Dessas partes gostosas. Eu não queria diminuir. Eu queria comer muito. Eu cheguei lá duas fatias e meia. E eu já enjoei. Que eu não tava aguentando comer. O Juninho tinha que comer alguma coisa a mais. Mas foi muito gostoso. Tava uma delícia. E tava lotado. Fiquei até com vergonha de filmar lá pra vocês. Mas tava muito bom. E o Juninho... A gente já chegou. O Juninho tava dormindo. A minha mãe que cuidou dele, né? A minha mãe que cantou com ele violão. E ele ficou quietinho. O Juninho, gente. Ele é muito bonzinho. Porque ele fica com qualquer pessoa. Ou ele vai com qualquer pessoa. Ele nem lembra que é ter pai e mãe, viu? Ele só vai. Então a gente consegue ir. Aproveitar bem. Voltar. E ele já tá dormindo, né? Bom dia, vlog. A gente tá aqui na casa da mãe do Juninho. E eu tô com uma caixa enorme das nossas coisas. Que a gente guardou aqui na casa da mãe do Juninho. Antes da gente ir lá pra Portugal. E também vou abrir a caixa da We Pink. Eu já vou até abrir aqui, gente. A da We Pink. Pra gente ver o que que tem aqui. Eu tinha comprado pra vender lá em Portugal. Mas como eu decidi parar de vender as coisas em Portugal. Talvez eu fique pra mim. Ou talvez eu leve. E venda pra alguém que quiser ainda. Que esteja lá no Instagram da loja, né? Vamos ver. Plásticozinho bolha. Tem cinco produtos, gente. E o que eu acho engraçado é que essas empresas grandes. Elas só enviam assim, ó. Tudo coisa. Quando eu enviava os produtos lá em Portugal. É tudo no plástico bolha. Tem papel de seda. Tem adesivo. Cartão de agradecimento. Mimo. Tem cheirinho. Ó, o primeiro é o Body Cream. Do Puri. Que é o Puri Bliques. Esse aqui eu peguei na live dela. Foi um lançamento na live de Black Friday, se eu não me engano. E esse aqui é o The Oil. Também. Da Puri Bliques. Ai, eu podia ter pegado perfume. Eu preferia perfume. Um Cleanse. É um sabonete facial, né? Um Serum da S. O My Skin Essencial. Que é aquela espuma com a escopinha. Só que eu não quero nenhum. Tipo, era pra vender. Então, não tem nada aqui que eu queira, gente. A única coisa que eu ficaria aqui é o Body Cream. Mas eu acho tão caro que eu prefiro vender, pra ser sincera. A única coisa que eu teria interesse, assim, das coisas da Virginia, é, por exemplo, se eu tivesse trago o perfume Puri Bliques mais o Body Cream, aí eu ficaria. Agora, esse aqui eu não tenho interesse nenhum. Gente, tinha esquecido de gravar pra vocês o que que aconteceu com o João. E aí, só hoje que eu tô finalizando a edição do vlog, que eu consegui sentar aqui com o Júnior pra poder contar pra vocês o que que aconteceu. E vai ser bem rapidinho, porque esse vlog já tá em quase uma hora, tá? Então, vou tentar resumir o máximo possível. Então, gente, eu não lembro ao certo, assim, as datas certinhas, o espaço de tempo que foi. Mas com dois, três ou quatro dias, se eu não me engano, o João já começou a apresentar febre. E a gente foi observando, sabe? Então, quando a gente viu que ele foi pra 38.9, a gente correu com ele pra UPA. Chegou lá na UPA, ele foi atendido rápido. A gente era o segundo ou terceiro na fila, né, amor? Tinha uma fila, sim, pra passar na recepção. Muita gente, assim, sentado na cadeira. E pra quem não sabe, o João é português, ele não é brasileiro. E em relação a isso, já vou tirar a dúvida de vocês. Ele foi atendido em todos os hospitais aqui, gratuitamente, sem nenhum problema. Foi só entregar o passaporte dele e ele foi atendido. Então, lá nessa UPA, a gente passou pela recepção. No mesmo momento, eles já chamaram a gente pra triagem. Aí a gente deu mamá a ele, a mulher mediu a temperatura, tava nessa temperatura mesmo. E parece que não tinha nem crianças lá, porque aqui tá dando muita dengue chikungunya. E tinha muita gente, assim, lá nos corredores, sabe, da UPA. Mas criança mesmo não tinha. E um ponto, um ponto da se comentar sobre a UPA aqui, é que na UPA ali não tem pediatra, né? Então, ali só tem clínico, né? Acho que é clínico geral, não faço ideia. Mas pediatra mesmo não tinha. Então, tipo, eles não vão a fundo, assim, pra querer saber o que é que é, sabe? É tipo, ah, tá com febre, beleza, de pirona, entendeu? Ah, tá com febre, mas estamos em pandemia de dengue, né? Que é muito comum, dengue, chikungunya. Então, eles não vão receitar, obviamente, paracetamol ou ibuprofeno, porque, né? Até diagnosticar se é dengue ou se é só uma febre por qualquer outra coisa, então eles, obviamente, vão mandar o de pirona, porque não pode dar paracetamol ou ibuprofeno pra quem tá com dengue. O que não era o caso do João. Nesse caso, então, eles deram, indicaram pra dar de pirona, que foi a intramuscular, né? Que é uma injeção na perna. E, portanto, ele tomou essa injeção e, ok, beleza, a febre foi abaixando, mas não foi a solução do problema em si, porque depois que a gente foi... Que a gente saiu da UPA, mas logo mais tarde ele voltou a dar febre novamente, isso já era o quê? Duas horas da manhã? É, mas antes disso, quando a gente entrou lá na salinha, foi tudo bem rápido, deram a injeção dele, aí a gente esperou 40 minutos, né? Pra ver se tinha baixado, abaixou. Aí a gente voltou lá na médica clínica pra reavaliação, e ela falou assim que era só pra ficar em observação, e aí depois de 7 dias, se ele não melhorasse, que era pra voltar lá. E isso não faz sentido nenhum, tipo assim, o menino vai ficar com febre 7 dias, não faz sentido. Pra uma criança. Exato, pra uma criança, até onde eu saiba, 3 dias já é alarme, você tem que correr pras urgências se tiver 3 dias com febre, né? Seguido assim. E aí a gente pegou e foi pra casa. E a sua mulher lá no portão da UPA falou que a gente, se eu fosse vocês, eu pegava ele e levava agora no regional. O que aconteceu mesmo com a minha menina, era infecção na garganta. Mas a gente pensou, não, a febre dele abaixou, vamos pra casa e vamos observar. Nesse mesmo dia, 2 horas da manhã, o João aumentou muita febre, e a gente correu pro regional de novo. Não, de novo não, porque aí foi a primeira vez que a gente foi. Foi a primeira vez que a gente foi pro regional, que é tipo as urgências aí em Portugal. E aí quando chegou lá no regional, a gente deu a entrada normal, pediu o passaporte, o documento dos pais, e beleza. Fizeram lá o, não sei se é um cadastro, não sei. E beleza, aí chamou a gente pra ser atendido lá dentro, e aí sim já era um pediatra. Aí esse primeiro pediatra disse que, porque o João, um ponto muito importante que a gente não falou, é que nessa questão da febre dele, ele já tava com sintomas de tosse, tosse carregada. É, com o peitinho mais chiano. Então ele já tava mais assim, um pouco mais chiano, e uma tosse mais carregada. Ele falou, ele examinou a garganta, né, olhou lá dentro e falou assim, é infecção na garganta, é pra dar banho. E eu fiquei tipo assim, é pra mim fazer isso aqui ou lá em casa? Quando eu tava percebendo o que era pra fazer, ele falou assim, não, olha, você vai seguir ali no corredor tal, e você vai dar banho nele, pra ver se abarra. Eu falei assim, mas você não vai pedir um raio-x nem nada? Porque eu já ouvi muitas mães alertando que se tiver com febre há alguns dias, pede raio-x, tenta temar com o médico pra pedir raio-x. Aí ele falou assim, que não ia pedir raio-x, porque quando eles acham um foco, eles não pedem raio-x. Ou seja, como ele viu que a garganta tava bem infeccionada, não, eles ficam com aquilo ali só. Ele não pede um raio-x, só se não tivesse achado nada, que eles iriam pedir. Eles tratam o que foi clinicamente avaliado, né? Ele viu a garganta, ele não vai fazer mais nada. É garganta, vamos tratar disso. Depois, posteriormente, se der alguma outra coisa, é que eles vão analisar de novo, enfim. Aí eles deram amoxilina de pirona... Amoxilina de pirona e ibuprofeno. Não, é amoxilina, ibuprofeno e paracetamol. Foi isso que o pediatra recebeu. Exato. Aí eu fui lá, dei banho no João, lá dentro do hospital. Foi todo mundo solisto, normal, assim, não tem nada reclamado do atendimento. E demos banho no João, a água morna, né? E aí a temperatura dele diminuiu, ficou boa. Duas horas da manhã a gente foi. Aí a gente voltou, dormiu no dia seguinte. Ele passou o dia normal e a gente monitorando e vendo. Aí quando deu bem mais à noite, ao invés, então, da temperatura dele subir, possivelmente de febre ou equilibrar, ela caiu. Caiu. E a gente chegou a medir, deu 34. É, eu acho que foi 34.9. Foi mais baixo, deu 34. Não, deu 34 a primeira vez. Foi quando a gente foi... Foi 34 não, amor? Foi? Não foi 34.9? Não, deu 34. 34.3. Tava muito baixa. Eu só sei que o Júnior... Tava sempre monitorando, a gente não tava quase dormindo, gente. Acho que foi um sentimento horrível de desespero, porque foi a primeira vez que o João passou mal. O João nunca passou mal, assim, lá em Portugal. Então, a gente ficava alerta o tempo todo. Aí o Júnior levantou, tirou a temperatura dele, né? Porque ele tava meio inquieto na cama. Tá, deixa eu explicar como que aconteceu. A gente foi dormir e ele tava desenquieto. Então, o que que eu fiz? Às vezes, quando ele tá desenquieto, eu coloco ele pra dormir aqui, assim, com a cabeça, né? Com a perninha pra baixo. Eu deitar dele com a cabeça aqui. E eu tava dormindo com ele. A gente foi dormir e eu, assim, com ele. Só que, durante o decorrer da noite, eu senti algo muito gelado, sabe? No meu braço. Tava muito gelado e, tipo, tava muito calor aqui. E eu assustei. Aí, na que eu fiz assim, ele tava, tipo, mole, né? Então, eu assustei porque ele tava mole. Porque, normalmente, ele não é tão mole, assim. Aí, eu falei, João, 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 e Bandeiradina acender a luz. Aí, ele tava todo mole e meio pálido, uma coisa assim, né? É. E aí, a gente foi logo, tirou a temperatura dele. Foi onde ele tava 34,3. Tá? É, exatamente isso. De temperatura. Aí, a gente não hesitou de forma alguma. Já arrumamos tudo. E já fomos de novo pro hospital. É porque, na verdade, a gente nem sabia que era perigoso a temperatura baixa. O Júnior que falou assim, tá 34,3. E eu não fazia ideia. Eu não sei a temperatura do João lá em Portugal. Porque, como... Eu só pensava assim, se não tá 38, não tá com febre. Então, pronto, tá bom. Aí, o Júnior falou assim, olha, eu acho que a temperatura baixa não é bom sinal. Aí, eu fui pesquisar. Quando a gente vai pro Google, temperatura baixa já deu lá. Falou assim, hipotermia, os órgãos da criança começam a parar de funcionar e corre risco de infarto e até morte, né? Tem que tomar cuidado e depois pesquisa na internet. Porque, às vezes, você pesquisa alguma coisa... Ah, tô com dor de cabeça. Você dá no Google, dor de cabeça, já tá lá. Câncer, tumor. Sim. É, tipo... Mas, enfim... Tem que saber muito filtrar. Mas, enfim... No contexto da situação, fazia um pouco de sentido o que tava lá. Então, a gente correu pra hospital de novo. Pra hospital de novo. E aí, essa parte eu não lembro. Você lembra, né? Não, a gente foi pro hospital. Aí, dessa vez, foi você que entrou. Ah, eu que lembrei. Pra você falar tudo certo da febre e pedir o raio-x. Porque o médico do dia anterior não quis ter pedido, né? Não quis pedir nesse caso. Na verdade, aí eu entrei e consultei com uma médica. Foi uma senhora. Aí, a senhora avaliou ele. Eu expliquei o que a Jane me falou do atendimento anterior. Que era sobre a garganta. Ah, eu já tava com um pouco de caganeira também. É, que é a questão da garganta e o João tava com essa tosse e tal. Aí, eu expliquei isso pra médica. A médica pegou e disse, olha, vou ver aqui e tal. E ela perguntou se o médico pediu algum exame. E nós dissemos que não. Eu disse nesse caso. Ela perguntou, tá bom, deixa eu ver a garganta dele. E essa médica foi e olhou a garganta dele. E disse ela que ele não tava com a garganta inflamada e nem parecia estar nos dias anteriores. Ela disse exatamente isso. Aí, eu falei assim, mas o médico disse. Aí, ela falou assim, o que ele receitou? Aí, eu disse, ela receitou isso, isso e isso. Aí, ela pegou e falou assim, ele não pediu o exame, não. Ela falou assim, ah, então eu vou pedir. Ela pegou e pediu o exame, pra fazer o exame dele de sangue e urina. E, ok, ela falou só dos remédios, era pra continuar com aquilo lá mesmo. Mas aí, ela pediu esse exame de urina e sangue. Foi onde a jornada começou. Porque aqui, pra sair um exame, a gente chegou lá duas horas da manhã, a gente foi sair no outro dia, quatro horas da tarde. Fiquei muito cansada. Mas é porque parece que o sistema tava fora do ar, né? Então, a gente ficou. Então, toda hora eu revezava. Eu entrava, depois o Júnior entrava, eu entrava de novo. E um ponto interessante aqui é que aqui eles dão comida, até pra quem não tá internado, gente. O engraçado é porque a gente percebe as diferenças, né? Eu percebi muita diferença com a estrutura do hospital, que é bem inferior à de Portugal. Mas nessa questão, assim, boba em relação à comida, pra quem viu o vlog do meu parto, o Júnior não podia ficar acompanhado. O Júnior não tinha comida nem nada. Agora, aqui a estrutura é bem inferior, porém, toda hora passava um carrinho com café e pão. Eles passaram com almoço também. E eles dão tanto pra quem tá internado, quanto pra quem tá lá dentro, pra visitante. Eles dão comida pra todo mundo. E é de graça, tá, gente? O sistema do SUS. Então, essa parte eu achei bem bacana. Só falar outra percepção, antes de continuar a história, antes que eu esqueça, é a percepção é que lá em Portugal, cada um cuida do seu, ninguém é de conversar muito, assim, não, sabe? Todo mundo fica ali na sua. E aqui, todo mundo conversava, né, amor? É, tipo, é meio que você não... Tipo, lá em Portugal, né? Ninguém vai sentar com você, ah, o problema dele é esse e tal. Menino, você já fez tal coisa ou algo assim. Lá isso não acontece, né? Cada um cuida do seu e pronto. Aqui é meio que assim, as pessoas... Ou é mais difícil acontecer isso. Aqui é bem, as pessoas comunicam mesmo. A gente até estranhou, a gente não lembrava disso. Você nem quer saber da história da pessoa. A pessoa começa a contar pra você do nada. É. Começa a contar vários casos e todas as mães conversando, é mesmo, não sei o que. Eu achei isso muito curioso, porque a gente não, sei lá, a gente vai esquecendo isso com o tempo, né? Em um ambiente como é o hospital, principalmente aqui, naquele ambiente, sabe, de um ambiente pesado, de tristeza, um negócio muito estranho. As pessoas, ainda assim, têm um pouco dessa solidariedade. É claro que a gente tem que ter cuidado com isso também, com questões de você não abrir sua vida, essas coisas todas, demais, pra pessoas que você não conhece. Mas, assim, nesse ponto assim, cara, é bem interessante, porque aquele ambiente ali estranho, você ter alguém pra conversar nessas horas, é bom. E isso aqui não falta. Exato. Tem até demais. Aí, enfim, o sistema ia voltar às 8 horas da manhã e não voltava de jeito nenhum. Eu só sei que a temperatura do João voltou a diminuir ou subir? Aí, a gente foi ficando lá e a temperatura dele foi meio que voltando a subir, ao invés de, tipo, ela tava muito baixa de madrugada. Aí, quando foi ao decorrer do dia, porque a gente foi sair 4 horas da tarde do dia seguinte, é que a temperatura nesse decorrer foi subindo e foi o ponto que teve até que dar de pirona pra ele. De novo, eles aplicaram, fizeram essa injeção, não foi injeção, não, foi injeção, sim, na bunda. Foi injeção? Essa vez foi na bunda. Não, coitado, eu não tava nessa hora. Eu tava junto. De pirona. Aí, resumindo aqui pra ser mais objetivo, entretanto, nessas indas e vindas, aí, antes de vir embora, acho que você pediu reavaliação, né? É, porque eu entrei pra dentro e aí, depois, ela mandou eu entrar com o João pra ficar num berço, porque eu tava notando o João mole. O João não tava querendo comer, não tava querendo mamar, nada que dava ele queria e ele tava meio mole, ele tava com dificuldade de respirar. E aí, teve uma enfermeira que, graças a Deus, ficou atenta ao João e ficava olhando, assim, e ela falou, também tô reparando ele muito mole. Ele falou, vamos comigo que eu vou levar você lá pra gente pedir reavaliação, porque o médico não pediu raio-x. E o resultado do exame de sangue, eu acho que já tinha saído e não tinha dado nada. O resultado do exame de sangue e urina tava tudo ok, não tinha nada, nada mesmo. Tava todo limpo, mas o João tava visivelmente, não tava bem, sabe? E aí, ela falou assim, vão lá e vão pedir reavaliação, porque eu tô vendo mesmo que ele não tá bem. E eu desesperada, eu chorando, e enfim. Assim, aí, a gente foi no médico, explicou pra ele a situação, e aí já era outro médico. Aí, ele falou assim, olha, aqui nos exames tá tudo certo, mas vamos pedir o raio-x, eu acho que não tem nada, mas vamos pedir o raio-x só pra mãe ficar com o coração tranquilo. Aí, fui lá eu com o João, fiz o raio-x, e a gente esperou mais um pouco. E quando a gente voltou lá, na verdade, eu não voltei nessa hora, já tava o Júnior lá de novo, lá dentro, né? E aí, como é que foi? Aí, quando eu voltei lá pra ver a questão do raio-x, já deu alteração, porque no raio-x já deu, no pulmão dele, deu uma mancha, uma mancha branca. E aí, o médico explicou lá um negócio lá de bronquio, não sei do quê, mas não é a tal... Não é bronquiolite, não. Não é bronquiolite, não. É o nome do negócio lá que é bronquio, que deu qualquer coisa, não sei o quê, porque eu não sei o termo técnico que eles usam. Eles usam umas palavras difíceis, mas enfim. Aí, foi assim, ó, aí a gente vai fazer o seguinte, antes de sair embora, a gente vai fazer uma aplicação de Aerolim, que é um negócio pra abrir os bronquios do pulmão. Tipo de quem usa aquele negocinho pra asma, que faz assim? É, aí foi isso. Aí, fazer a aplicação e tal, pra ver se isso melhora. Aí a gente começou a fazer. Já lá no hospital? Três vezes? Três vezes. A gente fez, 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 aí beleza. Aí eu peguei, voltei lá, aí o médico avaliou, falou assim, ah, ele tá melhor, a respiração dele tá melhor, ele ouviu e tal, em relação ao anteriormente. A gente foi embora e continuou a medicação em casa. Verdade. A gente comprou a medicação e continuou em casa. É, a gente continuou fazendo a aplicação da Aerolim, então em casa, beleza. Exato. Aí, beleza, a gente veio embora quatro horas da tarde, lembra? Aí chegou aqui, vida normal, a gente monitorando e tal. De noite que era o caos, gente. Aí, quando deu mais ou menos as duas horas da manhã de novo, foi as duas horas da manhã. Não, não, esse dia a gente ficou em casa. Esse foi o único dia que a gente ficou em casa, depois disso tudo. Não, mas eu sei que a gente só foi lá de madrugada. Pois é, mas essa, depois desse dia aí, a gente passou a noite inteira em casa, mas toda hora preocupada, a gente não dormia. Gente, é a coisa mais horrível você ver um filho seu passando mal. A gente não conseguia dormir direito, era a noite em toda preocupada, inclusive aqui tá um calor. Mas é um calor que vocês não estão entendendo. E a gente dormia sem ventilador por causa do João. Foi, nossa, só Deus na causa. Aí, nesse dia a gente passou com muito medo da madrugada, mas passou. Porque a minha prima, eu mandei pra ela, e o médico não deu o diagnóstico. Mas a minha prima, ela é médica, eu mandei pra ela o raio-x do João. E ela falou que era sugestivo ser pneumonia. E que ele tinha passado a medicação correta pra gente fazer. Que era pra continuar fazendo aquilo. E, enfim, aí nós ficamos em casa com o João essa noite, monitorando o tempo todo. E naquela dúvida se ia ou se não ia, mas acabou que a gente não foi, porque não abaixou mais a menos de 35.5 a temperatura, se eu não me engano. Aí, no outro dia, na outra noite... Ah, a luzinha do poste ligou. Foi até bom. No outro dia, na noite seguinte, porque tudo acontecia de noite, inclusive, esses dias todos, começava a dar noite, eu começava a ficar ansiosa, né amor? Meio que um pânico, assim, eu acho que por conta de tudo que tava acontecendo. Porque teve um dia que até o irmão do Júnior começou a passar mal, no dia que acabou a luz, que tá aqui no vlog também. E eu não contei pra vocês, mas nesse dia a luz caiu, o irmão do Júnior foi ruim pro hospital. E o Júnior também começou a passar mal depois. Foi mesmo um caos esse dia, gente. Foi uma férias de ziquezira, minha filha. Tudo começou a acontecer em bolada, assim, ó. Você tem que tá bem em dia, porque eu vou falar pra você, viu? Todo lugar que você chega aqui, se você não tiver firme, foi uma ziquezira brava, bem doida. Mas aí a gente monitorou, né, durante esse dia. Aí depois eu só sei que... Quando foi de noite, que tá nesse vlog aqui, no início do vlog... O menino vai e me dá o quê? A temperatura baixou muito. A temperatura baixou. Eu acho que foi pra 34.9 ou 34.6. E aí, tipo assim, como a gente... Ou seja, deu 34.3, a gente foi. Deu 38.9, a gente foi. Como já tava nessa oscilação, então a gente já não quis esperar. Baixou, vamos logo. Não importa se tava dentro da média ou não. Eu lembro que o específico desse dia pra gente ter ido, é porque... Quando o bebê tá bem gelado, você tem que agasalhar, porque o que na internet fala é que a hipotermia é frio. Só que tá muito calor, não faz sentido. E aí, eles falam pra agasalhar bem o bebê, pra dar um leitinho morno, alguma coisa morna assim, pra aquecer o bebê. Pra ver se a temperatura sobe. E dos outros dias, a gente colocava e ele aquecia bem. Só que nesse dia específico, eu fui no banheiro, o Júnior ficou lá com o cobertor todinho rolado nele, num calor infernal. E na hora que eu voltei, a temperatura não tinha evoluído, continuava igual. Aí a gente nem esperou, a gente só foi. Que foi essa do início do vlog de hoje. E aí, deu no que a gente contou aí pra vocês. Que ele só passou um negócio lá pra hipoglicemia, pra medir a glicemia do João e ver se ia melhorar a alimentação, entendeu? E nesse dia que vocês viram do vlog aí, eu peguei, fui na consulta lá com o João de novo e eu pedi, né? Porque como eu já tinha feito um raio-x e tava com aquela alteração e ele recomendou o Aerolim e deu uma melhorada e a gente veio embora, mas não reavaliou o raio-x. Aí, quando a gente voltou lá, conforme o vlog aí, eu pedi pra fazer uma reavaliação de novo do raio-x pra ter a certeza de que realmente tinha progredido pra melhor e já aquela mancha tinha sumido e tal. E aí, o resumo foi que fiz o raio-x e realmente a mancha tava já meio que apagando, sabe? Bem ralequinha assim na imagem. Saiu bastante pelo nariz, que tá rindo, ele deu uma boa melhorada. E daí a gente foi, beleza. Aí nesse dia ele não recomendou mais nada, só mesmo pra não ter dúvida mesmo, ele só pediu pra tirar, fazer a glicemia dele. Porque dizer que poderia ter a ver com a alimentação dele, essa baixa de temperatura e tal. E a gente veio pra casa porque já não tinha, pelo menos ele não tinha nada pra me dar, o médico, né? Alguma outra solução e a gente veio embora. E aí o João foi melhorando, foi, a tosse foi cortando. Mas o João, aí é uma questão, porque a temperatura do João abaixa até hoje. Até hoje. E aí é o que a gente não sabe, a gente tá com dúvida, será que a temperatura corporal normal do João é essa? Porque não faz sentido, gente. Eu não lembro a temperatura do João em Portugal. A noite, a noite, ela fica baixa. Ela fica entre 34.9, às vezes dá 35.2, fica oscilando assim. E o próprio enfermeiro falou com o Júnior que se desse 35, 34, era pra ir pra emergência. E essa temperatura é o que tá há dias e toda vez de madrugada a temperatura dele fica baixíssima. Baixíssima. Pois, aí quando vai, amanhece o dia, aí normaliza, fica 35.9, 36.5, fica assim, varia, né? E agora ultimamente deu até 37, não foi? É. Eles falam que o ideal pra bebê é 36 a 37, pra criança e adulto 35.5 a 37. Então, o João é ainda um bebezinho, ele tem um ano, então eu ainda tô estranhando isso. Só que assim, o cara, o médico, o médico me disse uma coisa que eu te falei, que é por isso que eu fico mais de boa. Porque ele me disse assim, ele falou assim, ó, não fica medindo temperatura o tempo inteiro, você vai ficar maluco. Porque realmente, se for toda hora ficar medindo, toda hora vai dar lá daqui, dar lá daqui, dar lá daqui, você fica biruta. E aí eu peguei e abri mão disso e falei, ó, eu não tenho o que eu posso fazer. Mas você conseguia ficar mais tranquila, eu não conseguia, gente, a noite inteira. É porque eu optei e deixava, amor de Deus, porque eu não tenho o que fazer. Sim, mas eu não consigo descansar a minha cabeça, o tempo inteiro eu pegava e ainda olhava. Com menos frequência, mas eu ainda assim tava olhando, não conseguia ficar, tipo assim, ah, vou só esperar acordar de manhã que vai tá tudo bem. De pouco em pouco eu ia lá e olhava, mas antes tava muito, né amor? Tava. E a minha prima até falou com a gente, não vai se não tiver, pras urgências, se não tiver um sinal a mais. Ah, você abaixou muito a temperatura e aí ele tá dessa e dessa forma, aí você vai. Mas se é só a temperatura, não vai, porque aí é só você fazer aquele procedimento, enrolar na coberta e tentar aquecer ele. É porque assim, gente, ficar com ir no hospital demais com criança... Não é bom, né? Não é nada legal. E tendo em vista o hospital de Valadares, não é muito interessante. Então, assim, é isso, é mesmo isso e realmente precisar mesmo, entendeu? E aí, então, a gente optou por tá mais controlando em casa e tal, mas o João agora ele tá, ele tá bem melhor, tirando assim, esse descontrole na diarreia aqui. É, agora ele tá com diarreia. Até eu dei, a gente deu. Desregulou nós tudo, gente. Tá tudo bem, claro. Eu acho que aqui, no geral, acho que Valadares tá todo mundo cagando. Eu acho que tem alguma virose acontecendo, porque tá todo mundo meio assim, gente. Toda hora acontece alguma coisa com alguém. É, é uma ziquizira que tá aqui, eu vou falar pra você. E o problema é que você chega lá no hospital, tudo é virose. É. Ou tudo é dengue, ou tudo é chikungu. Então, é evitar o máximo e pro hospital também. É, então, tipo, tá bem complicado. Então, assim, cara, tem que saber filtrar e é isso. Ver se realmente vale a pena ir ou não. Mas, no geral, não acontecia, o hospital, o atendimento foi super bom no quesito do João, né, do meu filho. Agora, na situação do meu irmão, eu já tive que me estressar com o povo lá, porque senão, no fim, o atendimento não ia, não. E agora eu quero ver quando chegar em Portugal, como que vai ficar a temperatura do João? Se é esse o normal dele, se não, porque a gente de fato não sabe, porque antigamente eu nem sabia que temperatura muito baixa era ruim. Eu só olhava se ele não tava com febre. Tá, deixa eu só pra encerrar, então. No meu vlog, deixa eu só deixar um porém aqui, que é um ponto de interrogação que é o que a gente acha que é o que causou isso no João. Ah, verdade. E a gente não tem a certeza se foi ou não, mas eu acho que é, não tem lógica. E o que eles disseram meio assim foi o que a gente entendeu. É, porque a gente veio de Portugal, é um país mais frio, né, um clima diferente. Então, quando a gente chegou em Belo Horizonte, já tava um pouco de calor. E a noite, a gente viajou de autocarro, de Belo Horizonte pra Governador Valadares. E a gente veio naquele autocarro que tem um semi-leito, né, que é, eles falam dois andares, mas não é dois andares, enfim, mas é assim, enfim. E a gente veio embaixo, e nos tem esse semi-leito, e o ar-condicionado veio no tal. Estourando, gente. Estourando, frio, menino, até cobertores deram, né. E mesmo assim, a gente tava tremendo de frio. E mesmo assim, a gente com frio danado, e eu peguei o João, enrolei ele assim, abracei ele assim, e a gente veio. Foi gostoso e tal, mas tava frio. Só que aí, na hora que a gente bateu aqui em Valadares, seis horas da manhã, na hora que o ônibus de autocarro fez assim, capota, bum, meu, eu pensei que eu tava... Entrando no forno. Literalmente no forno. Foi horrível, foi assustador. Eu sinto calor, vai ser enorme, então, a gente acha que foi isso que pode ter causado esse embate com o João, porque pra esse bafo com frio, esse calor enorme... Porque o que o médico falou, e a minha prima falou, é justamente isso, que pode ter a ver com a mudança de clima, entendeu? E o que a gente viu que teve um baque mesmo, foi essa parte do ônibus, porque o avião em si não tava com muito frio, e o João tava com roupinha de frio também. Agora, o do carro, do autocarro, do ônibus, que tava bem, bem gelado mesmo. Então, pode ser que seja isso mesmo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vlog, deixem like aqui no vídeo, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Espero que os outros não fiquem tão grandes, não me matem, por favor. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!